Oi pessoal, me chamo Jorge, estou na quinta fase de contábeis. Eu e minha colega Eduarda, que também está na quinta fase de contábeis, estaremos falando de contabilidade pública, mas sobre subsistemas, especificamente sobre subsistema patrimonial. Eduarda, o que constitui o sistema patrimonial? Oi pessoal, bom, o sistema patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade, ou seja, são registrados bens patrimoniais, móveis, imóveis, estoques, créditos, obrigações, valores, operações de crédito, dentre outras, originadas ou não da execução orçamentária. É registrado também no sistema patrimonial o resultado econômico do exercício. Complementando, no sistema patrimonial, os lançamentos que correspondem à incorporação ou desincorporação de ativas e passivos são feitos isoladamente dentro desse sistema, ainda que o fato venha a motivar uma entrada ou saída de recurso do sistema financeiro. Lembrando também que não é objeto da lei nº 4.320, de 64, as entidades públicas de administração direta processar o registro da depreciação. Porém, é bom fazer essa depreciação dos bens móveis e imóveis, levando-a para a conta de resultado em contrapartida com a conta de depreciação acumulada. Desse jeito a gente finaliza o nosso podcast referente ao sistema patrimonial e nos despedimos de vocês. Até mais!